O nosso Munch vem ao corredor da folia na cidade de Portal, trazendo para vocês 25 anos de Portal. Portal 2016, bodas de prata para vocês curtirem aí no Munch. Não saiam daí, o Munch está bacana e especialíssimo para vocês. Hoje você vai curtir, está só começando o primeiro bloco, bloco Eva, banda Eva com Felipe Pizzone, com a participação especialíssima da Anitta. Está só começando, os folhões estão só esquentando, mas você que está em casa, afasta o sofá, levanta e vamos pular, porque ainda tem Bel Marques com o bloco Vumbora, para vocês curtirem no Munch. E Jorge Matheus com o bloco Pirraça, Portal 2016, 25 anos. Não saiu no Munch? Munch. 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 Pra cabeça, eu vou continuar Cascando a mesa, virar a volta pra cima Não vou parar até te ver Quem sabe quando vai? Tem aulas como a gente tem que pensar Evander, Evander, Torçal! Vanita! Meu quinto portal, eu amo isso aqui, gente Olha, eu vou te falar O povo de casa não sabe Mas artista só sai de casa ganhando dinheiro Mas o portal é a única festa que eu venho sem ganhar nada Eu venho pra me jogar Que eu amo a energia do povo do Ceará Eu amo a festa, a estrutura, eu amo isso aqui Para Gominho, como é amar o portal e comemorar 25 anos de história? Pois é, eu sou um folião de 5 anos só Eu sou novinho, eu sou bebê no portal Mas é uma micareta que tem uma história ficada Na história da agenda cultural do país É uma micareta que é um evento que acontece há 25 anos Era em outro local, veio pra cá pra cidade de Portal Mas não perdeu o brilho, né? É maravilhoso Os melhores artistas do país vêm pra cá cantar É bom demais Bacana Agora me conta Você é uma personalidade de talento Um artista que está bombando Você sempre com a sua humildade Com o seu jeitinho, com o seu carinho E você é mais magro E crescendo um pouquinho Mas vem cá, o que é bacana Me fala um pouquinho Teus trabalhos Você tem viajado, que eu tenho visto Você está lá na tua rede social No teu snap Tudo Contando todas as histórias Fala um pouquinho É engraçado que hoje em dia a rede social virou um trabalho, né? Eu estou com o meu programa lá na FM o dia No Rio de Janeiro, na rádio Meu canal no YouTube de culinária Que eu ensino o povo Você e Dave de Brasil estão juntos É, na FM o dia Ele é de manhã e eu à noite Bacana Separaram os viados Mas é viado pra tudo que é hora E eu estou muito feliz lá no Rio de Janeiro E fazendo presença pelo Brasil inteiro Que é uma coisa que eu gosto de fazer E é uma coisa que deu certo, assim Eu já fiz a Fazenda, o reality show, tem três anos Eu lembro Mas até hoje eu faço presença pela Fazenda Então pra mim foi muito bom E eu adoro rodar esse país Mesmo ganhando dinheiro Conhecendo gente Como eu conheci você há cinco anos atrás É bom demais Eu tenho muito prazer disso Fazendo presença em boate, em festa Velório Eu amo Bacana Faz o seguinte Quem quiser levar o Gominho Vai buscar onde o Gominho Pra levar ele pra uma festa Levar essa alegria Essa energia que você tem Esse carinho especial Que você tem com todo mundo Pois é, então Os meus contatos de Meu escritório, a Liga Lá no Rio É contato Arroba Liga.br.com Só mandar um e-mail Me chamar que eu vou Me chama que eu vou A Liga Isso, lá na Liga Meu escritório Que agora eu sou chique Mas é bom ter o escritório Pra poder organizar tudo bonitinho Bacana Educado Gentil E amigo Tamo junto Meu sonho é pegar esse brinco dele De diamante Bafo Fazer um piercing Grande Gominho Beijo Prazer te rever Sempre, graças a Deus Beijo Tchau do Muxo Volto já Tchau do Muxo A Liga Tchau do Muxo Música Música